Antes não mais para continuar a sermão, discurso interno. Não, 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 não. 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 O trabalho da força e amor e respeito à humanidade, o papel de interdito, ela pega o traço. Se você falar, dizendo obrigado, obrigado, obrigado e perece. Viva a PRS! Viva a PRS! Viva as mulheres! Viva as mulheres! Obrigado. O desempoçado está muito motivado, a razão pela qual não passamos por outra intervenção, antes de não ir para a mesa, não nos chamamos de um treino. Bom, boa tarde! Boa tarde! Então, a Préba vai ter 25 e 22, não houve muita atenção, mensagem avisada para o partido interino. O partido pensa como a Nópolis ali como recém-posados e tem toda a necessidade de nos juntar. Agora, nós estamos num mundo mais desenvolvido, ainda que nós podemos partir da informação dia, hora a hora, minutos a minutos. Nós vivemos com uma experiência diferente, nós vivemos com o que é que não é barulho, já é terreno e é capaz. Então, aí a razão, nós solicitamos todos os meus colegas que estão ali, para não dobrar o esforço, não dê o momento de consertar, só partir do canal concentrado, a nós próprios, para não ter iniciativa de ajudar outros. Quando eu tenho dificuldades, as dificuldades, para não ter iniciativa, nós estamos levando um prazer para aprisionado para a direção do partido. Eu falo, agora eu vou largar o menino na tabanga para ir, vai, seguir para onde eu me combate na tabanga. É sim, eu amo. Porque, agora eu vou colocar na presença, na alto nível, nos círculos, e está minimizado, porque lá na nova gente pensa como a dona cria sinergias, a dona luta para nós terem mais força, mais vontade, e a vostra, a vostra, a convidada para ser convidado. Obrigado. A questão de igualdade de gênero, não é uma senhora que não se é do outro momento em reunião, a senhora Maria Maggiallo. Maria Maggiallo. Obrigado. Bom dia. 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 aí ali mas também não é que o o o o o p se o hoje o o o o é importante que a gente não me ama e que não me ama porque eu vou dit tudo é é firme e o que eu vou dit na tomate no mundo saia e o que eu vou dit na tomate no mundo meu de salia o que o corredor francisco De nada, não... Confiança está lá. Eu vou ter responsabilidade para dar o resultado. Eu falo, sábado, não me controla, não me discute. O que eu vou fazer na cada círculo para não poder ter resultado? Que estratégias antigas eu tenho que abandonar? Mas eu tenho que ganhar no meio. Os presidentes da construção de outros, os pessoalmente também lançamos em casa. Os que não temos aqui? Não, mas você quer saber o que você sabe quando tem a sua família. Ou seja, você não pode pensar em casa da família. Eu não falo para alguém, mas eu disse que quem ela é da vida, eu falo para que o PRS se desenvolve, desde que o Saílense não se desenvolve. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, que o 3 ou 4 pessoas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E as notas, as notas, são as pessoas que são as pessoas que não podem permitir a Saílense no PRS, E deixe-se de matar e deixar o deputado aqui no circo. Para que o nosso cidadão vai ser levado para falar com uma franinha deputada. Não. Isso é uma polícia que tudo não vai fazer. Isso é polícia. Alguém pisar o deputado no circo 25, vai mostrar que tudo não vai ser levado. Que é o que você não vai ser levado. Estes enganchei? o que o xi se lê me tem olhe dois a frente a gente estada de lilateral quando você faz é vença a lenha filizão disa para mim tomate és anivo a um bata ou se becar o que ele ganou a foco a mais que j'a um bode porque o pessoal que eu digo que o que é que o que é que é que eu não se referi se já lhe é dá para mim mas Mas o que esse problema é? O que é isso que você quer? A mim mesmo que? O que é isso que você quer? O que é esse problema é meu Deus? É bom? Eu teưỡi e te ralesta. Eu te quero! Entendi! Eu e aqui, eu disse para poder respeitá-la, fica muito bom pra você viver com essa da caça. Eu tenho um mestre direto, eu disse, eu vou fazer tudo isso. Eu estou dizendo que eu não soubesse para saber como vou falar. Só pelo facto de como. Um momento, um burro. Eu quero que você tenha tudo. Vou ver tudo a tarde. Que desigualdia é de mim? É que a matem no fim de luz. 12 mil é que a matem no fim de luz. Que os militantes são outros de 1888 de novembro de 99. Podem não chegar em mim. Bom, que falta esses pecadores de que tempo, nos barreiras tudo no dedo, não fomem. É fácil. Qual é o rapaz? Vai barriga em um boi assim. É assim, rapaz. É assim. É assim. E na parte da nossa. Tchau, puta. A maioria é a missidade, mas... É assim. Só de eu que vou morrer. E descansa. Tudo. Se maliga aquele agora. Entra a bola assim. Agora para ali. Dia sábado. Agora vou entrar. Tá aí a mão já. Um contente. Ganhei. É. É. Contente. Bom. Ali. Com a história. Quanto é que, Poecemo se sere. Mas. A nossa não vai na tela. A nossa aufa. O que é que nós discutimos. Lidias. Agora eu penso, a nossa levanta. Agora eu falo. Não sei. 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 o 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 muito obrigado o 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